Estavam com saudades! Admitam lá! E há pessoal que tenham um pincel na mão! Vocês já vão entender! E é maltinha, sejam muito bem vindos a mais um vídeo pessoal! E hoje estou aqui de volta para mais um vídeo pessoal! Pessoal, pessoal, pessoal! Não quero dizer mais vezes pessoal! Pô, esquece! Vai buscar um vídeo e não! E é isso maltinha! Estamos aqui para mais um vídeo! Não temos gravado, não temos vestido tempo nenhum! Porquê? Escola, é testes, é provas! Para quem não sabe andar para trás de velocidade! O Jorge anda a ter o código! Telas à noite! O pessoal não temos vestido tempo nenhum! Por isso que eu temos tido tempo para gravar vídeos! Pá, eu estou aqui a fazer este vídeo que eu acho que vocês vão me perder! Fica com o vídeo! Isso aqui é uma porcaria! Como vocês podem ter visto no título! Hoje vamos fazer o top 10 das cenas que temos que ir para o skatepark! Primeira cena! Uma delas! Um pincel! Ah! Mas é o Enrico! Para que é que vão jogar um pincel para o skatepark? Pessoal! Não é a questão de levar um pincel para o skatepark! É o que vão fazer com ele! Os rodamentos ficam com bobs! Pessoal! Não quero! Tem que ser da GBL! Ok! Uma coluna barata até! Tem que ser da GBL! Hum! E para que é que serve a coluna? Mais nada! É só para mostrar que tem uma coluna! Ou seja, chegam lá! Sem bateria! De preferência a coluna! Não pode ter bateria! Porque é que não pode ter bateria! Porque vocês vão lá! Vocês já sabem como é que é! Vão lá para ouvir música! E há de lá chegar um gajo e vai dizer assim! Olha! Olha Henrico! Posso mudar a música? Não pode! Fica! Não pode mudar a música! E evitarmos estas cenas! Leva a coluna sem bateria! Assim os gajos dizem assim! Ah! Henrico! Posso pôr uma música? É! Puto! Está sem bateria! Pode dar fácil! Segunda dica! Terceira cena pessoal! Como vocês não vão ter música no skatepark! Como eu já disse! Vou ter a coluna sem bateria! Tenho que levar os headphones! Os headphones! Já! Sai com aquela pau! Sai com aquela pausa assim! E está logo! Mas! Tenho que pensar numa cena que é! Isto é para ouvir Kizomba! Não há cá Raps! Não há cá Traps! Não há cá nada! Isto é para ouvir Kizomba! Kizomba é vida pessoal! Não tem que ouvir Kizomba! O Kizomba é que está! É que está na essência do skate! Vocês não vão perceber a cena! Não vão ser! Por isso é que! Ai tal Henrique! Como é que eu faço para andar de skate? Kizomba! Kizomba! Tu tens! Kizomba! Quarta cena pessoal! Uma mala! Mas não é uma mala qualquer! Tem que ser uma mala completamente vazia! De preferência como! Como eu tenho aqui ó! Vamos de marcas de skate e tal! Não precisa andar de skate! Têm que ser Pousers! Vocês têm que andar com uma mala vazia! Ok! Eles se perguntam! Mas olha Henrique! Porquê é que vamos com a mala vazia? É Fá! Pessoal! Vocês não estão a entender! Comida! Isto é fácil! Vocês nunca sabem o que é que vão encontrar no skate park! Portanto! Vão por Cavite! Não é? Uma mala vazia! Fácil! Hum! Nem boa! Quinta cena pessoal! Comida! Vocês já sabem! No rolê! Palavra brasileira! Vai lá! Não me critiquem já! No rolê! Dá-se sempre aquela fome! Portanto! Não há cá pão! Não há cá bolachas! Comida saudável! Chocolate em pó! Assim! Levo uma colherzinha! Aqui dentro e tal! Os vossos amigos pedem-vos uma cena aí! Tens colher! Não é rico! Então não comes! Fácil! Assim! Ninguém come! E vocês poupam dinheiro! Isto é barato! Isto está quase para um mês! Pessoal! Está para um mês! Sexta cena pessoal! Óculos! Óculos de proteção! Proteção! Sol! Proteção! Areia! Proteção! Conhece! Muito fácil pessoal! Vocês têm que levar os óculos! Os óculos! Epá! Podem ficar mal! Epá! Não! Vocês têm que produzir a vossa integridade física! Ouviram bem? Integridade física! Assim a vossa mãe nem vos chateia! E deixam-vos ir para o skatepark! Quando vocês quiserem bem-lhes adecer! Estão a perceber? Usem óculos! Por favor! Sétima cena pessoal! Muito importante! Nunca se esqueçam! Baralho de cartas! Porquê? Para que é que serve a magia? Para engatar as gajas! Vocês já vão perceber à frente porquê! Fique-se em meio de porquê é que temos que levar as cartas! Oitava cena pessoal! Vocês não estão em erro! É oitavo! Acho que sim! Pessoal! Vocês têm que levar gaja para o skatepark! Não interessa se têm gaja senão! Levem a vossa irmã! Levem o vosso cão! Levem a vossa mãe! Façam o que vocês quiserem! Têm é que levar gaja para o skatepark! Porquê? Vocês têm que mostrar quem é que lá manda! Ah tão bro! Como é que vai as gajas? Não estás a ver puto! Está aqui meu! Fácil! Agora! Tão bro! Como é que está as gajas? É puto! Não sei! Isto ainda é complicado! Para isto não acontecer! Vocês têm que levar gaja! Mas atenção! Lembram-se de ter falado no baralho de cartas para vocês não se esquecerem! Têm que ter cuidado com os gajos que querem fazer magia! Cuidado com eles! Que eles vão engatar a vossa gaja! E isto é um conselho para aqueles que fazem magia! Que é? Vão engatar a gaja juntos! Portanto... GANDA FIGHT! Nunca se esqueça! Não é na cena pessoal! Os xandereis! Porquê os xandereis? Vocês têm que pensar nessas cenas! Vamos perceber? É que eu estou aqui! E vocês estão aqui! Vocês não percebem essas cenas! Isto é para os intervalos de skate! Ou seja, não estou a andar de skate a vida toda! Em vez de sentarem lá! Arramados e párrafos! Vocês! Pegam um xanderezinho! Compram onde os do brava! Estão a ver? Abrem! Está feito! Viram ao contrário! Que eu não vou virar senão as peças caem! Metam onde vocês quiserem! Em cima do skate! Em cima do muro! Em cima do cu da vossa namorada! Que vocês têm que levar! Nunca se esqueçam! E pronto! Após os intervalos de skate! Assim! Vocês enriquecem o nível cognitivo e irracional! A vossa mãe fica contente! Vocês fazem o que gostam! E ficam inteligentes a matemática! Não façam como eu! Que eu não esguei xandrez na altura! Pronto! Fica tudo feito! Cena mais importante pessoal! Não se podem mesmo esquecer desta! Vocês não podem ser capaz de fazer o quê? Andar de skate, não é? O que é que é preciso fazer para andar de skate? Um tech deck! Malta! Mas vocês estão a... Vocês estão a reinar com quem? Vocês têm que levar um tech deck! Não interessa de tomar o que é que é! Epá! Isto é caro! Isto é que vale a pena pessoal! Ou seja! Não lixam os sapatos! Não lixam a roupa! Não abrazam as canelas! A vossa mãe não fica chateada! Está tudo feito! Vocês chegam lá! Fácil! Mandam os olhos! Mandam os flipos! O que vocês quiserem! Nunca se esqueçam! A cena mais importante! Tec deck para o Sequet Park! Por favor! Vocês nunca se esqueçam disso! Aquela sirene mesmo gostosa! Não sei se vocês estão a ouvir! E é isso só! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Pá! Foi uma paródia! Vocês já sabem! Se vocês quiserem! O top 10 da série da China! Se temos lá para o Sequet Park! Vocês deixam nos comentários! Nunca se esqueçam dos 10 dislikes! 10 dislikes! Estou a contar com vocês! Vocês andam a falhar uma beca! 40 likes! E 2 dislikes! Put! Propos pós gatos têm 2 dislikes! Agora 40! Apá! Vocês andam todos malucos! Dislikes para o 10! Nunca se esqueçam! Espero que vocês tenham gostado! Mesmo... Sempreque isso!